Queridos, voltamos com o Ark. Bom dia. Pteranodonte. E aí, manos? E aí, manos? E aí, velho? É muita intro. Pedrinho Caderuda, me leva a fazer um tour nessa barra de show aqui, porque eu tava longe. Fiz as janelinhas, né? Pra não ficar muito escuro lá dentro. Pessoal, pessoal, um nome pro Pteranodonte. É... É nóis que voa, Bruxão. Bruxão. Bruxão voa. Temos aqui a nossa forja, a nossa... Vamo aí, Bruxão, pra derreter metal. Vem voando, vem voando. Isso aqui é pra fazer as paradas de metal. Cris, pra fazer cela pra ele é só no level 35. Esperar pra dar um rolê com esse rombado aí. Olha que bonito, mano. Aqui em cima temos aqui um segundo andar. Show. Vamo, vamo aí. Que sorte, hotel. Não, não, o observatório é aqui em cima. Você não me chamou, Nofaxo? Quem me chamou? Não, não me chamei não. Alguém falou pra ti, ficou lá aí. Caraca, mano, tem três andares. Como é que eu subo aqui, Pedrinho? Esse escadinho aqui. É, aperta aí. Ô, Nofaxo. A picareta de metal, ela pega mais metal ou não muda nada? Isso aí, velho. Caralho, velho. Rapaz, aqui é como? Olha essa base. O Pedro é muito Minecraft, mano. Caralho. A melhor coisa que a gente fez é só pegar um Minecraft pra jogar com a gente, né, mano? Fica a dica aí pra vocês, garotinho. Vocês querem jogar aí? O Nofaxo não conta, né? Aperta aí, segura. Não, o Nofaxo vai contar quando precisar construir umas máquinas. Quando você fazer os bagulho automático, ele vai contar. Como que sobe esses caras? Aperta aí na frente dela. Tem um bundula aqui que não tá conseguindo, não. É você mesmo. Quase que a Xunli não consegue. Caraca, mano. Os caras que domaram um bilhão de bichos aqui, né? Pô, eu caí na trape do Pedrinho. O Pedro. Caralho, deixei madeira. Cadê? Ah, eu não vi isso. Ô, macaco, segura aí. Segura aí, macaco, rapidão. Pô, deixa eu dar um rolê, deixa eu dar um rolê. Pô, já tô no level 30, hein, Brice. Daqui a pouquinho eu posso fazer a cela do bichinho. Cadê o... Cadê o... Porra, gente, alguém tem madeira? Tá comigo? Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha metade, pera aí. Tá aqui na base? Não, tô caçando, tô voltando aí. Não, não tenho, não tenho não. Porra! Gente, alguém, madeira. Eu peguei 50 madeiras que ele tinha jogado no bicho, velho. O que foi essa madeira, porra? Ah, dá pra castrar o bicho. Será que aparece cortando o pau dele? Ai, será que eu joguei tudo aqui no fogo? Eu nunca testei, velho. Caralho, eu tô de cueca ainda, mano. Não tem uns courinho aí, não? Ah, ninguém não couro. Vou fazer um setzinho de armadura, por favor? Então, couro tem. Tem aqui. Tem couro na mesa de ferramenta. Ah, graças a Deus. Benza, nosso senhor. Vamos lá. Vou dar um rolêzinho aqui. Cadê? Mesa de ferreiro? Essa aqui? Não é de ferreiro, isso mesmo. Ah, garotinha. Deixa o bicho sem estamina. Mas não pega tudo, não. Pega tudo, não. Deixa a metade aqui, ô macaco. Desculpa, desculpa. Como que a gente mista aqui, mano? É... Segura shift que vai metade. Arrasta shift metade pra lá e... Shift metade. Ah, menininho. Deixa eu dar um rolêzinho nele aí. Caralho. Em que level eu equilibro o quadro dele? Queridos, eu fiz picareta de metal. Alguém quer? Poxa, eu não consigo andar nele, não. Não sai do lugar. Ah, você tá pesado. Não sei que tá pesado. Ah, eu tô pesado? Pera aí. Olha só o... Meio gordo. Rapitinho. Ah, que bonitinho. Ah, bonitinho. 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 Valeu! Falou! Não, vai embora com o hitfield aqui, ó. Uhu! Calma o cu. Esse aí. Eu tô gordo. Ele não tava muito rápido, não, porque eu tô gordo. Pera aí, Adrian. Eu vou te devolver já. Deixa eu pegar uns metal aqui. Pô, eu tô... Eu tô... Eu tô chateado. Eu tô YMCA. Pô, o macaco é muito babaca, né, mano? Olha, ele fez um cara super bombador. Parece o Vin Diesel, ó. Pô, cala a boca. Olha, olha, olha o meu pescoço. Olha o meu pescoço tortuguita. Olha o pescoço tão bonito da porra. Fez um burubutu, mano. Pescoço... 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 Ô, Nofaxo, seu bicho cagou aqui, Nofaxo. Cadê o respeito nessa porra? Patefinho, 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 Patefinho. Mano, cagou no vídeo. Patefinho. Patefinho. Oi, oi, querido. Mais um Piteranodonji aqui. Mais um Piteranodonji aqui. Eu tenho uma leadeira. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, Drizzy? Tô batendo nele aqui. Cadê? Apagou, apagou? Tô apagando. Puta, o foda é que não sei se tem carne, hein, mano. A gente vai tentar caçar então. Eita! Não! O Richfield tá indo, o Richfield tá indo, eu vou tentar entrar nele. Ai, caralho. Entrei! Morreu. Fugiu, fugiu, Drizzy? Fugiu, bicho. Fugiu. 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 Nossa, mano. Se eu não subo... Não! O Sterio tá batendo nele! É, mano. Vocês tem que tirar os bichos do modo de atacar o alvo de vocês. Fugiu, caralho. Fugiu, gente. Tem que mudar o comportamento pra neutro deles, né? Porra, pessoal. Porra, pessoal. Vamos lá. Faz o seguinte. Partiu. Taca a boleadeira nesse aqui que eu bato, porque eu não tenho nenhum bicho me seguindo, eu não tô com ele, mano. Aqui, ó. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Ah, tá no chão. Tá, tá, tá. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Joga a boleadeira aqui, a boleadeira que eu bato. Peraí, peraí, peraí. Aperta o... Aperta o quê? Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Vai, vai. Tô batendo, tô batendo. Toma. Deixa eu ver se tem o carne aqui. Nossa, eu ainda tô pesado, mano. Peraí que eu tenho que pegar mais coisa fora. Eu não tenho carne, mano. Vai, caiu, caiu. Caiu. Possível ou no neutro? Possível. Possível. Que eu vejo se tem o carne aqui, Patifinha. Eu tenho o carne, tenho o carne. Todo mundo aqui já. 60. Ih, buguei. Ih, precisa de mais então. Tô 12. Me dá um soco aqui, ô macaco. Cadê você? Do seu lado aqui, ó. Socão, socão. Não, soco. Soco pra me jogar longe. Peraí. Pega ele aí, mano. Eu tenho que... Ih, tra... Nossa, buguei muito, mano. Ferrou. Aí, foi, foi, foi. Sai, sai. Sai, sai. Ô macaco, eu vou pescar, mano. Nossa senhora. O carne... Narcobarry eu tenho aqui. Quem os caras tão seguindo? Quem tem que ajudar os caras pra seguir? Eu, eu, eu. Relaxa. Deixa ele desacordado aqui, Patof. Tá. Ahn... Porque eu chamei, né? Usa o remoto. Guarda tudo. Guarda tudo lá na base, gente. Pega os bichos só que for usar, velho. É, eu tô aqui, ó. Eu tô tipo... Deixa os bichos na base. Não vamos... Vamos sair pra catar mais bichos. Não precisa de bichos, não. Alguém tem carne aí? É, o Rector. Gente, eu preciso de carne, gente. Preciso de carne. Eu acho que só o Rector, hein? A carne tem dentro do... 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 O Pitero tá caído aqui. Deixa eu acessar aqui, Patof. Cadê o Pitero? Cadê o Pitero? Cadê o Pitero? É o Bruxão, o Drizin? Ah, tá aqui. O Bruxão, o Bruxão. Ah, já peguei aqui, Patof. O Narco tem no... Tem no... No... Não, eu já pus nele. Narco Barry eu já pus... Mas Narco precisa de bastante, mano. Nesse filho da puta aí. Puseiro aqui. Qual que vocês vão pegar? Eu coloquei 25, Patof. Ah, então... Não é tudo bem, mas aí dá. Vai. Qual que tá pegando? Pegando o Pitero? Tem, tem outro... Tem outro Pitero ali. Alguém tem metal aí no inventário? Eu vou colocar mais um metal aqui, olha. Eu coloquei mais cinco metal. Coloca na fornalha direto, gente, o metal. Ah, é. Tem aqui. Tem nove metal aqui. Tem metal... Pra fazer uma crossbow ao invés do... Não, mano. Faz crossbow não, Pedrinho. Primeiro tem que fazer picareta pra pegar mais metal, né, querido? Não, mas a picareta pode ser de pedra. Não muda. Você não pega mais com picareta. O Nofaxio falou que pega mais. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Não faz sentido, né? Então. Faz uma e vamos pegar mais metal. Tem mais cinco aí que eu coloquei na fornalha. Pronto. O bichinho tá apagadíssimo aqui e tem já bastante carne, ô Patoff. Boa, garoto. Agora só esperar. Vocês já fizeram várias de pesca? Não. Eu tô fazendo uma agora aqui pra testar. É bom porque se conseguir pegar peixe, mano, para alimentar os bichos é bacana pra caramba. Ô, tem mais um Pitero que vai pousar já já aqui, mano. O que que tem boleadeira aí, cara? Ô, Pati, você falou que colocou metal no negócio, acho que você pegou todos os metais, mano. Não, eu coloquei metal na fornalha. Não tem nenhum metal na fornalha, é isso que eu tô falando. Não tem nenhum metal na fornalha. Eu tô com quatro que acabei de pegar, como não? Não. Tá zero aqui, não. Tá brincando. Sério? Dá alguma merda, então. Será que eu tô levando... Alguém mais passou aqui? Alguém pegou metal na fornalha? O que que dá pra pousar de isca na porra da vara de peça? Não, metal eu não peguei nada. Só peguei o couro. Eu peguei metade do couro e deixei o resto. Sobrou 53 de couro. Metal eu não peguei, não. Tá bom, eu tinha metal aqui no meu inventário e coloquei mais metal aqui. Que bizarro isso. Gente, alguém sabe que dá pra pousar de isca na vara de pesca? Deve ser fruta. Eu não sei não. Deve ser fruta, é verdade. Não, não é não. Outro peixe e outro peixe. Carne e pedra. Show. Carne. Vamos lá pegar a pedrinha. Tem alguma carnina pra testar? Tô sem carne. Tem. Ah não, eu tenho carne pronta. Aqui, ó. Tem carne pronta aqui, ó. É, carne pronta também. Cadê o... Tem 18 metal na fornalha, Pedro. Tá muito louco, velho. Eu acabei de colocar de volta. Ah. Bobão. Você que pegou, você que colocou. Eu que, eu que tinha pegado. Tem 25 agora ali e eu tô pegando... É, não é não, mano. Só se for outro modo de combinar. Combinar normalmente é arrastar pra cima, né? Ah, não sei, cara. Vê se descobre aí, no Fox. Pega aí, ó. Pera aí. Pera aí. Eu vou dropar aqui pra cima. Como é que tá o piteiro? O piteirozinho. Ué. Dropei. Dropei não? Não, dropei não. Aperta O. Não põe o mouse em cima e aperta O. Deixa eu dar uns... Umas narco pra ele. Eu... Eu deixei bastante narco Barry no... Tá. Eu já dei o item remoto lá, mano. Ô, mano. A gente precisa pegar mais alguns ainda. É bom que essa região que a gente tá aqui tem vários. É, eu já tô correndo atrás de mais um aqui pra eu domar ele, já. É, tem um que tá quase pousando ali. Já pensou todo o rolê de pitão, velho? Não, o rolê de pitão vai ser louco de... Esse é o objetivo, mano. Esse é o objetivo. Eu não sei, Odrisa. Alguém tem... Ih, porzão. Nossa, mano. Dá muito metal, velho, essa... Essa picaretinha aqui, ó. Drope ele então, não foi. Que coisa que eu descobriu. Tô morrendo no wiki, mano. Pera aí você. Ok. Correu. Na puta. Tô abarrotando meu inventário, mano. De pedra e metal. Não, de pedra e silex. Esse metal não abarrota, né? O metal só pega bastante. Como que joga a boleadeira? Tem que fazer a segura no direito? Segura, aí ele vai ficar rodando. É. Aí você solta ele... Aí a hora que você solta o botão ele já tira. Isso. Ele que teve lá sumiu, Odris. Ele nunca chegou a pousar. E aí, travou? Vamo. Vamo jogo. Obrigado. Esse aqui tá... Tá... Mas tem que ficar toda hora dando... Dando narco pra eles, hein? Nisso que é. Não, aquele ali tá bem... Tá bem tranquilo, mano. E ó, aqui em cima tem um quase... Quase pousando. Pousa aí, bichinho. Isso, menino. Pousa, pousa, pousa. Pode chamar o bicho que eu já volto aí. Ô, Odris, tem uns sete caras aqui comigo no comboio. Pô, deixa ele bater na curva não. Peguei! Ó, 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 olha. Não, o Lipol não tá jogando não. Caraca! Achei mega desnecessário. Nossa, eu peguei ele no alto muito lindamente aqui, velho. Cês não viram isso, mano. No ar? No ar. Peguei ele no ar. Ô, louco, mano. No ar ele quebra. É, quem tá vendo a live do Star aí e manja de ar, que fala pra mim no Twitter lá. Como que faz pra usar a vara de pescar. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu botei todas as narco berry aí no outro... Pô, o Patoff. Ah, calma aí que eu pego e levo. Aqui tem 60, eu acho. Alguém tem comida aí, galera? O Tricerato precisa ter um monte. O Tricerato precisa ter um monte, ô macaco. Pera aí. Deixa eu botar uma... Vou cair. Caça o peixe assim, pô. O Tricerato tem 100 narco berrys. Quer que eu leve aí, macaco? Pô, eu quero um pouquinho sim, Pedrinho. Tem muito poucas aqui, cara. Tô em cima de uma pedra aqui. Tá, eu vou colocar pra fazer uns... Um... Mais... Coisa aqui, pera aí. Pô, eu vou dar mais uma caçada aqui, mano. Naquela que a gente tava. Gente, os metal eu acho que tão sumindo mesmo. Não, não, tá. Eu peguei e coloquei. Já tá na mesa aí. Ah, então beleza. Dodo, 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 dodo. Eita, dodo. 115. Não tá não, Pedrinho. Tem oito só na mesa. Tem oito, porque eu peguei e fiz uma crossbow pra mim. Ah, você fez a crossbow, tá. O de narco e pedra. Daqui, Pedrinho. Moço, vocês tão domando o bicho aí, eu vou pegar mais metal então, velho. É, eu tô na ilha da frente aqui dando uma caçada, mano. Vê se eu acho mais... Opa, tem mais um. Vamo, vamo caçar todo mundo então. Vamo. Pera aí. Deixa eu só terminar de domar aqui o... O outro peiro. É, se der a banda no hospital, a gente vai voltar de volta a fugir. É, verdade, verdade. Exatamente. E precisa de mais carne também, mano. Deixa eu pegar mais carne aqui. Filho da puta. Eu acho que eu coloquei umas oitenta nesse aqui. Deixa eu ver. Como que você vai me roubar? Vai me roubar, sou arrombado. Nossa, porque ele tem de metal é... É monstro, mano. Vá pra mim aqui. Só que na ilha de pedra não tem nada, né? Que vocês falaram. Qual ilha? Lá de trás. Essa de pedra aqui. Ah, essa eu não fui. Eu fui na outra ilhazinha pequenininha. Fiz uma cabaninha lá. Na ilha de Lost. Nossa, meu eco deve tá péssimo. Um corintiano aqui roubou uma de 19 carne, mano. Os corintianinhos são muito fodas, velho. Muito escroto. Cadê a Zanko Berry, mano? Tem umas tartarugas. Tem umas tartarugas. Que sacanagem, mano. Ih, tem um pinteiro... Tem um pinteiro... Um pinteiro. Tem um pinteiro bugado aqui. Acho que eu vou conseguir dropar ele sem... Boa. Aí já vai ter o quê? Quatro pinteiros já? É. Tem... O macaco tá tomando uma... Peraí, peraí, peraí. Você sabe a narcoberta que você me deu, Pedro? Fugiu. 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 Eu fui apertar pra pegar. Eu acho que ele pegou coisa do chão. E eu não tô achando agora o pacote que você dropou no chão. Putz. Tem na... Tem no pilão. Tem bastante, macaco. Calma aí que eu tô caçando por aqui, velho. Enquanto ele ainda tá comigo. Precisa de mais carne, hein, tá mano? Puta da puta. É, mano. Tem hora que deu isso. Não pode dar na foto. Nossa, me fudeu muito. Deixa eu ver se eu pego mais um pilão aqui. Cadê o pilão? Pilão. Não. Mano, é muito da hora matar o Dodô com a lança, velho. Ah, cara. Tá, mal tomo. Ah, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você dá uma só o bichinho dá um pulo, velho. Parece que você meteu o dedo no cu dele. Tá vindo mais um. Ah... Que carne tem aqui, ô Pedrinho? Que é um fato aleatório ali? O que é? Não tem carne... Ô Driz, vamos tentar domar um tubarão? Vamos. Não tem carne. Vamos. Mas como é que vocês vão... Vocês vão stunar ele? Caras, eu acho... Eu acho que vai faltar carne aqui. Eu tenho 30 flechas de stunar aqui. Pra domar o hospiteiro. Tem um tubarão aqui, ó. Mas tipo, você doma um tubarão e... E aí? Você pode surfar nele. Consegue. 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 Sério? Dá pra surfar um tubarão que vai nele? Surfar não, né? Você monta. Aqui, ó. Aquele piteiro bugado. Eu tô aqui nele. Tá bom. Mais narco. Nossa, o piteiro aqui do lado da base tava quase acordando, mano. Ele quase acorda umas quatro vezes até completar o ciclo. Vai ficar esperto. Nossa. Cadê você, Pedrinho? Pior que os narco bears não deu nada. Deitei o tubarão. Deitei o tubarão. Não, mas eu quero ir com você, porra. Volta aqui pra me pegar. Ah, desculpa. Eu tô aqui. É só aqui na praia. Do outro lado da ilha. Continua indo pro outro lado da ilha. Atravessando. Do lado oposto? Isso. Lá do posto é a nossa base. Ô gente, dá pra estacar o tipo narcótico, essas coisas? Achei. Como é que estaca? O shift é metade, né? Tá bom, foda-se. Shift é metade, ó. Aí dá pra ele pegando metade. Ele dormia, Pedrinho? Isso. Aí tá domando aqui. Tá domando? O que que você deu pra ele? Carne. Carne de peixe? Carne não, carne normal. Caralho, que maneiro, mano. Carne normal. Eu não sei. Quer dar uma olhada na wiki e ver qual que é melhor? É, provavelmente deve dar na mesma, né, mano? Provavelmente o que faz mais rápido é aquelas carnes prime lá. É. Carne crua. De vez em quando a mente buga aí eu ando na contramão, mano. Ó, eu coloquei 32 narcos aí. Beleza. Ótimo. Acho que vou ficar aqui tentando domar esse tubarão aqui então. Ó, que bicho é aquele ali, Pedrinho? Nossa, à direita. É a tartaruga? É um pato bizarro. Vamos tentar derrubar ele também? Toma, só eu vou aqui pela praia que não é rápido. Você tá com mais flash aí, Dino? Narco? Tô. Ah, já peguei. Já vi esse bicho. É uma bunda. É? É bom me matar só. Beleza, então. Vocês tão caçando, velho? Eu não fui caçar, não. A gente tá aqui, mano. Vai faltar carne pro pinteiro, pro pinteiro, pra domar. Não tá. A gente tá domando um tubarão aqui. É. Eu não lembro. Eu não lembro. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Vai faltar carne, mano. A gente vai perder esse pinteiro aqui. Esse pão no cu. Você precisa de carne, ô, Macaco? Sim. Sim. Eu tô procurando bicho aqui, mas eu não acho, não, mano. Pô, eu achei um daqueles bichinhos pequenininhos. Vou até meter o pé daqui, mano. Aquele filho da puta que era a nossa primeira base. Macaco, eu tô indo te levar dois narcóticos. E vou ver se eu acho carne, mano. O peso já tá bom. Vou colocar estamina agora. Onde você tá, ô, Macaco? Deixa eu ver. Ah, te achei, te achei, te achei. É só bem reto, isso. Tá, tá, tá. Não! Cai. Eita porra. Ih, caralho. Eu tô com sede e com fome. Puta que pariu. Vou pegar água, pegar água. Caralho. Ele tá desacordado lá, Macaco? Tá tranquilo? Tá, tá. Só precisa de carne, né? É só a carne mesmo. Deixa eu ver quanto que ele... Como é que tá o... O bagulho de... O pecido dele. Ah, mano. Eu vou pescar o Macaco. Deixa eu ver se eu tenho coisa pra fazer lança aqui, velho. Vou ver. Um grama de lança, falta madeira e falta fibra. Dá 30 cor aquele bicho estranho lá, o Pedrinho. Puta, agora... Ah, tá saindo. Nossa, eu já perdi onde tava o tubarão. Eu vou morrer. Vou morrer afogado. Madeira e fibra. Sério? Por que? Acabou a estaminada agora. Caralho, morreu. Acabou a estaminada na água. Caralho, morreu. Acabou a estaminada na água. Puxuuu. Perdeu muita coisa, Pedro? Corra bem no radar ali. Não, mas eu... Eu vou lá e pego tudo. Você morreu já, Pedrinho? Morreu, morreu. Acabou a estaminada na água. Eu não vi isso. Eu morri afogado. Caraca, que tenso isso. Não é que aconteceu comigo uma vez. Dá até desespero, não. Você começa a afundar, né? Dá muita desespero. É, você não consegue subir. Nossa, porra. Vou lá rapidinho. É, eu tô aqui, eu tô aqui. Caralho. O... O... Macaco, controla o bicho lá, Macaco. Tem outro tubarão chegando aqui, velho. Que foi o Potof? Foi. Controla o bicho lá, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ele tá pela metade aqui de... Eu vou pescar. Eu vou pescar pra te levar coisa aí. E eu tô com o narco também. Com... Conseguiu nascer na cama, Pedrinho? Consegui, consegui. Já tô voltando. Agora a gente tem quatro camas lá. Dá pra andar pra voltar tranquilo. Todo mundo. Vou fazer uma fogueira aqui, mano. Ai, você... Puta, eu não aprendi a fazer fogueira. Que bom. Sério, caralho. Vocês veem? Sempre aparecem umas feitas lá, né? É? Daí do início tem as minhas fogueiras aí, ambulantes. Agora aqui já muda de novo pra direita. Pô, baixa muito rápido o entorpecimento dele, velho. Segura aí, segura aí, mano. Segura aí, mano. Peguei nove carnes de peixe aqui. Vou ver se eu pego pelo menos umas vinte pra gente ficar tranquilo. Ó, ele tá com trinta e nove carnes no inventário. Só pegar reto aqui, Pedrinho. Na direção da fogueira aqui. E no outro, Patif, eu acho que precisa de mais três, cara. Carnes. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa de como que... No outro? Eu acho que o outro vai dar, mano. Deixa eu ver. Eu acho que precisa. Se eu não me engano, sobrou três de dezenove lá. São sessenta que você falou, não é? Nossa, eu inconsciente. Que o moleque na live falou que tinha... Que tem quatrocentas horas de... Arc deles e que tinham te mandado mensagem. Over. Puta, vou segurar porque essa porra é recheira inteira, mano. Macaco, vou aí te levar narcótico. Seis... Ah, tá. Tem que fazer uma cadeira ou um barco. Ah, agora eu tô te vendo. Sentar, ele só parece que eu tô sentado. A mãe dos braços do Patife, mano. Parecia alienígena. Pegar todo o bagulho? Para de falar mal de mim, macaco. Peguei tudo. Muito bonito. Minha mãe me pariu com muito carinho pra você tá falando essas maldades aí. Achei bonito. Achei bonito. Cadê o Patife? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cadê o bicho? Peguei aqui, ó. Tô aqui, passou por mim. Ó o bicho, cadê o bicho? Cadê você, macaco? Tô aqui, ó. Tô aqui atrás de mim, cara. Aqui o bicho, cadê? Cadê essa porra? É que eu peguei ele quase caindo. Peguei ele no ar, mano. Ele dropou aqui. Cara, tem um peixe bugado pra você fora da água lá também, Pedrinho, na direita? Tem. Quero ser um peixe. Ai, macaco, você acredita que eu buguei, velho, no seu bicho? Peraí. Ai, não, sai, 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 sai. Pronto? Ele tá comendo. Eu deixei dois narcóticos dentro dele também, o macaco. O narcótico, quando você usa, enche tudo, mano. Então, tipo, fica de olho. O entorpecimento vai tudo? Vai pro tolo. Vai pro talo, é. Ah, então eu vou acabar primeiro com as nove narco berry que ele tem ainda aqui, ó. Então, qualquer coisa, pega narco berry e carne podre. Falta muito, Pedrinho. E faz mais entorpecente lá na base, mano. Lá no pilão, né? No pilão, é. E a barra de inconsciente dele baixa rápido? Tem que ficar dando um narco pra ele? É, ele precisa de quatro narcos, pelo que tá falando. Mas, tipo, agora o teming dele já aumentou mais do que o encôndio. O teming dele já tá em terço ali. Daqui a pouco ele toma. É só a gente ficar de olho aqui pra não deixar o tubarão chegar e atacar ele. A carne de peixe, ela apodrece mais rápida, é isso mesmo? Ela apodrece mais rápido e ela cura menos, dá menos fome. Ok. Vai caçar uns bichos grandes, mano, mas tá foda. Boa, mano. Gente, tem mais um bicho. Tem mais um bicho pousado ali na outra ilha. Aí a gente já tem... Precisa de mais um ou não? Ele tá pousado ali, velho. Dá pra pegar ele. Só tem o meu e o que vocês pegaram, mano. Tem dois que a gente pegou aqui. Eu tô cuidando de um, o macaco tá cuidando de outro. Meu Deus! Meu Deus! Nossa, ele quase levantou, mano. Caralho, um avião, mano. Nunca tinha um avião. Eu vou voltar lá, Pedrinho. Beleza. Em que número que libera pra fazer a cela do pteroplófitos? 35. É, 35. Eu já tô no 32 aqui, ó. Tá. Não, beleza. O Pedrinho consegue fazer por nós. Ô, macaco. Não faz full, não, velho. Ela faz um quarto só. Ah, mas eu não quero matar o tubarão, Pedrinho. É, então eu vou ficar ligeira. Então eu vou ficar esperto aqui. Alguém me falou que ela ia full, mas não vai, não. Ela vai sufar em tubarão daqui a pouco, Pedrinho. Tem mais nada pra eu matar aqui, velho. Quem me dera a ser um peixe. Ó, tem mais um filho da puta ali, ó. Eu tô procurando mais algum dinossauro daqui pra matar. Gente, precisa de mais carne podre, viu? Pega aqui no pteiro então, Patifique. Aquela de peixe que você me deu apodreceu antes de ele comer, cara. Quantas? Caraca. Apodreceu no inventário dele. Mas você colocou separado no inventário? Porque normalmente apodrece uma só. Não, ele tá lá estacado. O Patifique colocou. Não sei como é que ele colocou. É, eu joguei mais uma lá. Mas os stacks de carne normal, eles permaneceram e a de peixe apareceu com uma estragada. Bizarro. Eu acho que é de peixe. Será que estraga tudo junto? É de peixe? Não faço ideia, Pedrinha. Eu nem sei se estava estacada, mano. Pera aí, bruxão. Pera aí, bruxão. Pera aí, bruxão. Pera aí, bruxão. Esse aqui já... Oh, o macaco. É, o bruxão tava lá na ilha perdido, mano. Quanto custa esse jogo aí, Pedrinha? Sei lá, mano. 30 conto, 40 conto. É, 30, 40 conto. Tava na promoção agora, Sterin. Nice, Tim. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. E eu vou voltar assim que a gente tiver com esse... Com esse... Tubarão domado. Vai ser show. Vai ser esse Glauber. Esse Glauber domado. Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo de Axel. Se você jogou essa série, deixa aquele like e fui. O macaco. Eu tô indo aí. Oi, querido. Eu vou pegar carne podre e vou te levar mais 16 carnes boas, cruas. Ah, eu... Cara, eu vou te abraçar pelado. Ô, Macaquito. Opa, eu também quero. Só me responde uma coisa. Eu também quero ver sim o pelado, gente. É... Foi. Não, eu ia te perguntar alguma coisa e nem esqueci. Foda-se. Ah, Narco. Narco, você precisa de mais aí? Ou... Deixa eu ver ali. Porque eu não cheguei com nenhum daqueles lá que você... Ah, então beleza. Você trouxe. Eu só usei o Narco Barry. Deixa eu ver. Mas você falou que não é full, né? É, não é full, não. Eu pensei que era full, mas não é não. Ó, ele tá com 19... Não, ele ainda tem dois Narcos. Nossa, ele quase acorda. Deixa eu usar aqui remoto. Fechei a carne podre. Ó, joguei mais 16 carnes cruas aí nele. Boa. Muito... Muito agradecido. Eu acho que agora vai. 72... Mano, alguém tinha que pegar esse Raptor e ficar movimentando o item, né? Caralho, gente. Ficou duas horas já movimentando o item, passa metal. Ela tá jogando no Wi-Fi, ó. Ó, 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 ó. Tá fazendo bastante metal aí ou... Vou meter mais 22 na Furnara agora, mano? Porque a espada precisa de 50 metais, mano. Ah, mas segura aí. Vamos fazer besta pra geral, né? É, esse aqui tá quase domando também. Sim, sim, tem que fazer. Mas é porque a gente precisa de um só. É baratinho. Mas pode fazer machado pro geral também, que é bom. Puta, acabei de jogar madeira fora e precisa de... Precisa de fogo aqui, não. Ah, tem palha. Foda-se. Parece mais bicho aqui, mano. Acho que no Fak saiu, cara. Pô, eu queria ocupar esse Raptor aqui e não acho nenhum bicho pra matar, mano. Eu também não acho bicho aqui de jeito nenhum, cara. Vai precisar de mais carne ainda pro... Mano... Será que o Raptor aguenta a tartaruga? Acho que ele não aguenta não, né? Viu? Não faz o que você tá aí, ó. O pistamino no Raptor. Eu vou pra outra Iazinha ali. Ele aguenta a tartaruga ou... Por nível baixo, aguenta. Ah, mano! Tá pronto, mais um passarinho. Ah, nível 15, 16, ele aguenta já. Eu vou dar o nome dele de... Eu vou dar o nome dele de passaralho. Que é a mistura de pássaro com... Enfim. Com baralho. Com baralho. Com baralho. Caralho, filho da puta do bicho me roubou. Puta, agora que eu vi que ele levou 2 esse filho da puta, velho. Que lixo. Cara, eu derrubbei uma árvore, mas não matei o arrombado. Qual que é o comando rápido pra ele parar de seguir ou não faça? O. Não me xinga não, seus babacas. O, 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 o. Ah, ele travou. Não trava, filho. Vem aqui, ó. É aqui que entra. Vem aqui. Vem cá. Mano, tá muito escuro. Tô procurando uma carninha aqui. Vem cá. Agora vem aqui, burrinho. Vem, 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 vem. Aqui, aqui. Cadê você? Passaralho? Ah, passaralho. Vem lá, mano. Você é burro, velho. Puta, que pássaro estúpido. Ai, vem, 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 vem. Aqui, aqui, aqui. Tch, tch, tch. Pousa, 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 pousa. Eu dei aquele ovo, mano. Pousa, Mongo. Pousa. Uhum. Mano, o passaralho bugou um pouquinho aqui, mas tá valendo. Ih, tem as abelhinhas aqui. Pé da puta. Ah, eu tenho que pegar o inventário dele, mas ele tá com um monte de... Cadê você, o passaralho, seu filho da puta? Caralho, não tô assistindo... Essa série inventária. As abelhinhas tão vindo. Filha da puta, mano. Gente, agora oficialmente tem carne aqui. Ô, como que faz pra se livrar dessas abelhas, mano? Como que mata essas diabas? Lança. Nossa, lança, sério? Lança perfume. Lança perfume. É porque... Lança. Dança. Lança perfume. Não sei como bater, não. Sem parar. Ó, tem mais um pitão voando aí, mano. Aí perto. Ó, já estamos no terceiro já. O seu tá perto aí, macaco? O meu tá perto, só que eu tive que vir buscar carne, porque senão ele ia acabar a carne dele. Tinha carne na... Acabei de colocar carne lá na lareira. Na lareira. Ah, garotinho. Se eu soubesse, teria pego pra você, filho. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Parar de chover... Eu não sei a letra da música... O que que tá? O pano ele é estamina ou... No fax? Ah, estamina. Ô, macaco, eu vou dar o outro narcótico pra ele aqui, mano. Ó, eu tô chegando aqui, ó. Peguei uma carne podre aqui que tinha com ele. Já peguei mais umas carninhas aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Onde, onde? Deitei. Vem cá em mim, vem aqui em mim, vem aqui em mim. É, já peguei e vou desmarrar ele. É, deixa eu ver essa ideia que senão o Raptor não vai matar ele. Não, primata burro. Ó, tem mais um vindo lá. Eu vou guardar o Raptor aqui depois que eu pego esse carro. O cara tá tretando ali, velho. Inconsciente. Tá quase na metade, Drizzy, a barrinha aqui. Coloquei 16 carnes cruas. Caraca, eu acho que eu não vou ter carne suficiente. Vou ter que catar as carnes. É, tem um monte de dodô aí em volta, mano. Qualquer coisa eu vou aí e levo pra você. Tem dois narcóticos, velho. Tem dois narcóticos, velho. Volta pra lá, não. Pousa aqui, pousa aqui. Caralho, mano. Na moral, a gente vai ter que fazer um viveiro pra esse monte de bicho que a gente tá pegando, velho. Ah, passaralho. Você tá travando o caminho, passaralho. Ah, mano. Ah, obrigado, querido. Ué? Por que ele foi embora? Gente, alguém chamou os bichos aí? Eles tão tudo louco aqui, velho. Não foi não. Ah, o passaralho tá lutando, velho. O que ele tá fazendo, tio? Acho que o meu tá dando mau funcionamento. Vamos lá. Vai lá. Vai acabar de tomar um bagulho. Vai acabar de tomar um bagulho. Vai ficar neutro. Tá neutro, mano. Mudar comportamento para passivo. Comportamento passivo, beleza. Um bicho burro, mano. Vamos lá. Tá esse bagulho de pescar. Vamos ver. Caraca, velho. Esse alimentário. Ô, nossa base precisava ser um pouquinho maior aí, mano. Tá apertada já. Então, eu tinha que fazer uma área só para deixar os bichos, mano. Não dá para deixar eles aí dentro. Ih, caralho. Tá baixando o entorpecimento dele aqui e acabou o narcótico aqui. Será que vai dar? Já tá cheia a barra do domar, mas ainda não domou. Pera aí, eu vou levar mais, então. Ah, dá umas berries para ele só para garantir, ó. Tá completinho. É que eu tô sem aqui. Deixa eu ver se eu posso encatar um aqui. É tipo assim, ele come de tanto e tanto tempo. Aí enche um pedaço da barra, tá ligado? Se ela bateu quase no limite e não terminou, é que tá com 99.9%. Ele vai desesperar da fome para comer de novo, entendeu? É isso aí mesmo. Então, é bom dar berries para ele. Eu vou dar mais uma. Tá. Acabei de colher aqui umas berries. Hum, agora dá para pescar, mano. Usar item remoto. Pronto, tá subindo aqui. Tem mais canipoder que eu não guardei lá. Pera aí, macaco. Eu já tô colando aí, já, mano. Não, não. Já consegui, Patof. Já consegui. Relaxa, mano. Já deu, já deu. Não, queridos. Eu tô pegando umas berries aqui. Tem mais um aqui para domar, mano. Tem mais um aqui para domar. Ele tá deitado. Tá com 4 narcóticos dentro de 16 carnes. Pera aí que eu vou acabar esse aqui e já chego aí. Dá alguma coisa para marcar ele aqui, velho. Ele tá meio escondido esse filho da puta. Tem munição. Qual será que é a munição da vara de pesca, mano? Minhoca. Faz sentido. Como que pega a minhoca? Ô Drizzy. Bota a sua na areia e espera as outras manhãs. Drizzy, tem como vocês virem aqui comigo? Trazer uma flecha. É, flecha. Flecha normal de pedra. Bota a sua na areia. Caralho, os outros beliscar. Eu tô aqui, eu tô na direita da ilha. Ai, cacete. Estarinho manjou, estarinho manjou da minhoca. Estarinho manjou da minhoca. Essa técnica milenar. É de minhoca? Quem que eu quero que mais manda de minhoca aqui? É, e eu? Sou eu, sou o Joe. Vocês tem madeira. Um dinossauro burro, come! Tem carne podre. E a gente pesca sim, a gente não precisa de vara de pescar não. Fica isso, vai pra beira da praia, ô Mongolão. Vai, ô idiota. Vem. Potoco. Me achou aqui, ô? Tô chegando aí. Meu... Caminhão não anda mais. Os caras bateram no meu caminhão, meu caminhão não anda mais. Potoco já tá aqui comigo, Potof. Porra, cê tá brincando? Tá pronto? Tá pronto, o Joe. Potoco já tá aqui. Beleza, cuzão. Eu vou pegar... Ah, preciso fazer essas carnes aqui. Vem, Potoco. Direita, cê tá na direita do... olhando pro tubarão? Isso. Vai na moral, mano. Trabalhei nesse episódio, viu? Um pouco pra dentro da ilha. Cê já conseguiu pegar a cela aí, ô Pedrinho? O nível... o nível necessário? Do... do tubarão? Puta, ele vai precisar pra cair daquela quicina lá, não vai? Daquela quicina, não tem nada. É, mas tem que achar aquelas baratinhas lá, mano. Me achou aqui, Drizzy. Tô chegando no tubarão. Onde que tá o Drizzy, Pedro? Não, pode virar direito, eu tô no meio da ilha. Ah, não é na praia? Não, não é na praia, não. É mais problema. Gente, o bruxão tá no meio do nada aqui. Cês viram isso? É, então. Ele fica no meio do nada, do nada, mano. Bicho burro. Bicho burro. Aqui não tem fiber, não tem porra nenhuma. Mas o que que tá acontecendo aí, Pedrinho? É, tem um... um brontossauro que ele fica preso numa garganta aqui. Ô Lanofax. Ô Lanofax. Ô Lanofax. Mano, o caminhão não vai fazer a viagem completa, velho. Eu tô aqui na direita, mano. Tá me vendo aqui? Continua indo reto. Ah, eu tô vendo o rabo dele. Eu vou ali naquela piscina. Quer matar ele? Tem... Ele fica preso na garganta aqui e ele não consegue sair. Só que acabaram as minhas flashes, entendeu? Saúde, stamina... Cadê ele? Ah, ele despawnou? Eu tava vendo o rabinho dele pra cima. Porra, ele tava aqui, mano. Ô macaco, sobrou carne no seu bicho aí. Ô macaco, sobrou carne no seu bicho aí. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sobrou, sobrou. Você tá precisando? Preciso no pterodátilo aqui do meio, ó. Pera aí que eu vou atravessar ele aqui. Ah, é um bruno. Vou pegar na outra ilhazinha, Patof. Que eu vim buscar mais bicho. Tá. Ele não tá mais bugado não, né mano? Deixa eu ver se o bruxão tem carne. Aqui, ô ô ô ô, Breezy. Cadê? Eu vim aqui justamente pra pegar bicho. Me dá umas flashes aí, se você tiver, por favor. Vou matar, pegar carne. Ah, o bruxão tinha carne nele também. Nossa, ele tá bravo comigo. Sai daqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pra baixo. Pra baixo que ele não passa aqui. Você me droppa umas flashes, Breezy? Eu vou jogar já nele, pera aí. É, tá. Correu já? Não. Não, mas eu já dei quase 40 minutos. Pô, mas eu não tava mais dando hit marker. Eu acho que ele já morreu, mano. Ô, vocês pegaram o tubarão lá? Não, eu dei hiptero burro. Agora tá dando, tá dando de novo. Vocês pegaram o tubarão, queridos? Ainda não. É 40 minutos, mano. Puta que pariu. Deixa eu ir pra aí de novo. Deixa eu ver quantos tem aqui. Mas quantos flashes você tem aí, Breezy? Mais 15. Vou guardar, não. Ai, 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 ai. Ó, ele começou a fugir, ele começou a fugir. Nossa. Ei, 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 ei. Ele tá aqui aí. Quebrou meu arco. Vou fazer outro arco. Ele deve estar dando uma rabada em mim. Ele tá muito easy de matar, ele fica preso aí, mano. Vem cá, cuzão. Para de me empurrar pra baixo, bicho burro. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. É preciso de fibra. Se pegar fibra, eu consigo. Potocó. É bonitinho o Potocó. É o Potocó. 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 É bonitinho, gostei do Potocó. Pousa aqui. Ó, ele tem um coraçãozinho em cima, mano. Ele tem um coração, é. Tem um outro do sexo oposto aqui. Ah, tem um macho aqui. A Potocó é fêmea. Potocó. O que você precisa, Potocó? Carne? Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de carne, mano. Tem... Tem bastante aqui. Não, tem bastante aqui, ó. Tem quase 60 aqui. Se jogar mais 20 aqui, acho que dá. Tá aqui onde eu tô, ó. Cadê? Eu gastei tudo, gastei minhas mãos. Gastei a porra toda e não morreu, mano. Cadê você? Ah, te achei, te achei, já te achei. Coloca aí. Se colocar mais 20 carne nele, acho que dá, ó. Eu vou pegar mais fibra aqui. Aí é só ficar de olho. Peraí. Vou botar mais um aí. Tem um lugar aqui que tem fibra. Vou pegar e matar ele. Ahn... Ah, vai dar tranquilo, vai dar tranquilo. Vai, né? Você vai colocar agora mais algumas aí. Já vai bater mais 60. Tem, eu coloquei mais 20, cara. Ah, já é. Mais 70 aqui. Ficar só de olho agora no inconsciente dele. Bom, pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui. É a captura dos Pterodactylos. E que nível que eu tô, gente? Eu tô no nível 28. O Pedrinho está com nível 33? 33. Porra, então, ó. Provavelmente no próximo vídeo já teremos celas. Ou pelo menos a possibilidade de fazer celas para os nossos bichinhos voadores. Pô, eu saio voando, hein, mano. Porra, imagina. Ah, vai ter. É nóis que voam, imagina. Ih, mano, esse aqui é o quê? Tem um, dois, três. Esse aqui é o quarto já que eu tô pegando. Né? Se algo mais a gente já tá montado nos T-rex com os plaquinhos de 100 na mão, velho. Vai tirando. Puta, que lindo. Enfim, mano, deixe seu like aí se você quer mais arco, se você tá curtindo a série. Também deixe seu comentário. Acompanhe a série no canal dos Brothers. Um beijinho. Ó, que nem o canal do Driz e do Pedro. Eles tão lá catando tubarão, entendeu? É, eu tô aqui pegando o Brotossauro. Várias casas maneiras. Ficou pegando os pitão. Os pitão. Tem que ver tudo pra você imaginar horrores de dinossauro e tirar 10 em ciência. Correu? Matou, matou, matou. Mais um, mano. Vamo pegar ou não? Boa, 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 boa. Vamo, vamo, vamo. Tua boleadeira tá pronta? Não, tá não. Vou precisar fazer. Eu tô sem pedra. Se você fizer, eu tô com o porrete já do lado dele aqui, patof. 34, Drizinho. Não tenho nem palha nem couro. Esquece. Vamos matar ele. Ah, eu também não tenho material, cara. Também não tenho material, mano. Ele subiu. Aê, pô, ganhamos. Você veio pra caralho, hein, Pedrinho? Pô, sim. Eu cheguei no 34 já e eu já tô quase... Caralho, eu meti uma flechada no bicho, mano. Eu tô no 28 ainda. O Potoco tá no modo passivo, né? Gente, é isso aí. Um beijo, até a próxima. Fui.